O 7 de seta mais do 100 km A continuação de subir Há uma vez mais do 200 km Para ficar em bairro 1.017 set Minimum 2.820 set Minimum 2.820 sets 1.820 set 3.830 1.840 3.720 3.720 Vamos direto o trip, por favor. Um inbound contrário lá. É três direto. Na... 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 Sete. Isso. Valeu. É o cara. Pretty cool speed, minus $500. Lock one for that. Check. Lock one. Atenção de 1.000 set, 5.500 set, Arme Approach Flight Logo 2, Catredouro, Orovalet 1,2 E o carro do transporte Contração de São Paulo, Bom dia, o K3118 Minus 300, Lott Star K3118, Bom dia, deixa o barriga 080 E a gente volta do meu lado O K3118, bom dia, deixa o barriga 080 080, K3118 E a gente volta do barriga 080 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 0808,000 agogu以及 399 Nenhum programa USA Imagen Infinite, G couche Ann Mars Crie Lott Lott Flight Star Transcrição do barriga Para o K3118 Ali, o K3118 Incluência Ação Ação Pela 2 Pela 2 Pela 2 Pela 2 Pela 2 Pela 2 Quando está na linha aqui no 2,500 km A gente está existindo Arvast, speed, auto-brake, medium E no blue Direito a 219, obrigado Ó, estamos na aproximação estabilizada Tchart E tem que nos dou a 3200 Corre Estão Paulo Tchart personal 4, iluminação Tchart personal 4 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 100 above 400 Minimum 300 200 100 30 20 precisa 30 30 30 30 30 30 30 30 30 O da Lugan Siga O da Lugan Siga Após a manhã do homem Abra o programa Sample Abra o puro O da Lugan Siga Desenvolvido Abra o puro A Lugan Siga Desenvolvido Solvido Usando Desenvolvido Proviso Desenvolvido 66 9 9 10 10 E desejamos a todos um excelente final de tarde.